Bom, o ano já acabou, galera. É isso aí, mano. Falta praticamente, eu acho que 30 e poucos dias aí pra acabar o ano, ou até menos, tá ligado? E já acabou, né? Eu lembro perfeitamente de todas as coisas que aconteceram desde o começo do ano até agora. Com certeza eu colocaria 2022 como o ano inesperado, inesperado de todas as coisas, cara. Foi onde aconteceu muitas coisas, eu conheci muitas pessoas, eu me decepcionei com várias coisas, eu fiquei triste, eu conheci várias pessoas, amizades, cidades, locais. Mano, troquei de escola três vezes nesse ano, então, putz, cara, que 2022 é louco, mano. Eu não gosto, não gostei desse ano por um milhão de motivos, mas é isso, a gente tem que deixar claro e agradecido por esse ano. Pelo menos a gente tá chegando já no final do ano, graças a Deus a gente teve a oportunidade de chegar ao final do ano, né? Por muitas gentes, muitos famosos não conseguiram chegar até o final do ano, e eu louvo a Deus por eu estar chegando e continuando, né, até o final. Mas é isso, rapaziada. E o ano já acabou, cara. Nossa, muitas coisas aconteceram. Eu vou gravar a retrospectiva, mas eu só queria mesmo gravar esse vídeo que o ano já acabou, e ano que vem tem muitas coisas, eu já tenho vários projetos pro canal, claro que a partir de agora, né, de janeiro, pretendo ficar pelo menos até maio, se eu não me engano, mas nada é certeza, entendeu? É um tempo, assim, que eu quero tirar pra mim, entendeu? Porque não tá sendo fácil, tá ligado? Eu não tenho nenhuma amizade mais, eu já percebi que todas são falsas, literalmente, e tudo que eu queria por aproveitamento, as meninas que eu me envolvi no passado, eu sei que eu sou novo, então tem muita coisa pra mim viver ainda, mas não tá sendo fácil, cara, ser sozinho, viver sozinho, apesar de tudo, tá ligado? Até cresceu o barbo em mim, de tanto estresse, eu tô ficando meio calvo, careca, entendeu? Puts, mano, mas enfim, é isso, tá ligado? Tem muitas coisas acontecendo, minha cachorrinha foi embora, enfim, galera, é isso, então, tamo junto, então, cara, e eu acho que, tomara que o ano de vocês também foi bom, nesse sentido, né, mas enfim, é isso, tamo junto, é nóis!